Bom dia, vidas! Deus, gratidão, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem feito e continua fazendo na minha vida e na vida de todos os seres humanos. Hoje é o dia de agradecer a Deus. Não só hoje, mas todos os dias, né? É isso aí, meu povo, lindo! Quando a gente deita na nossa cama gostosa, macia, a gente agradece a Deus. Não esquece, né? Eu acho que não, porque é Ele que dá o fôlego de vida para todos nós. E ao acordar, levantar, temos que fazer o mesmo. Agradecer a Deus todos os dias. Olha o sol como está lindo, o dia maravilhoso. É isso aí. Temos que fazer todos os dias, né? Que Deus é maravilhoso. Eu amo, eu amo, eu amo e adoro. Fica aí para vocês um bom dia e que o nosso Pai Celestial continue abençoando todos nós. Mas temos que fazer a nossa parte também, gente. Temos que ser obediente. Fazer as coisas para... alegrar o coração de Deus, né? Fazer de tudo para alegrar também o coração do nosso Deus. não só pedir, mas agradecer também. Então, esse tão meu, tão e tão e tão é meu. Um beijo. Fica com Deus que agora eu vou trabalhar.